Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Pessoal, fala de quem? Bruno Oliveira. Pois é, depois do último vídeo que eu fiz, não faltaram perguntas de como estaria os pets do casal, da família, né gente? Muitas pessoas perguntando se o canal aqui sabia o que teria acontecido. E gente, fui dar uma investigada e também no último vídeo da Bruna, que ela postou há poucas horas atrás, onde ela tirava o passaporte de toda a família, choveram perguntas aí aonde estaria os pets, os doguinhos, né gente? E a Bruna respondeu que está com os amigos. É, gente, ela deixou os bichinhos para trás. E aí as pessoas vão falar, nossa, que exagero, não deixou para trás, deixou com pessoas de confiança. Tudo bem, gente, deixou com pessoas de confiança. Mas, com todo esse tempo preparando essa viagem, será que não deu tempo de agir aí, né? Uma forma de levar os bichinhos? Será que realmente não deu tempo, né? Ou ficou muito caro? Não sei, gente, não sei. Mas muitas pessoas estão achando aí, vamos dizer, muito chato a atitude da família de deixar os pets para trás. Já que sempre falaram que os doguinhos eram a família deles, deles e dos inscritos. Inclusive, esse comentário aqui fala sobre isso. Bruna, vocês não falaram dos cães. Eles fazem parte da família de vocês e dos seus inscritos. Eu desejo que Deus abençoe você e sua família nessa nova etapa. Vai vir vídeo legal. E a Bruna responde embaixo. Eles estão com nossos amigos por enquanto. E aí, tem uma outra pessoa que também perguntou a mesma coisa, gente. E olha o que a Bruna respondeu. E a pessoa perguntou. Bruna, e os cachorros ficaram com quem? E ela, mais uma vez, responde. Ficaram com nossos amigos por enquanto. Ou seja, me parece que eles têm, sim, a intenção de levar os doguinhos, né, gente? Os pets todos para Portugal. Mas que, por enquanto, vai ficar com pessoas aí de confiança da parte deles, né? E muitas pessoas já ficaram chateadas com isso, né, gente? Porque depois de todo aquele carnaval sobre o dog Kleber, o povo achou que eles iriam levar pelo menos ele, assim, de início, né? Já que o cachorro estava bastante debilitado, com vários problemas de saúde. E também, né, o casal gastou um bom dinheiro com ele para colocar a saúde dele em ordem. Mas, pelo jeito, gente, os doguinhos ficaram e ainda, né, não vai ser por agora que eles vão para Portugal. Babado, meu povo, babado. O que vocês acharam disso? Deixe aqui embaixo, nos comentários. O like é importante e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau!